Olá, crocheter! Sejam todas bem-vindas. Bem-vindos ao vídeo de hoje. Hoje vocês vão aprender a fazer esse poncho que tá escondidinho aqui, mas vocês já viram aí lá, já no início do vídeo. Com atenção, as medidas que já foram passadas, eu vou dar uma revisada aqui, tá ok? Mas antes, se essa é a sua primeira vez aqui no canal, já se inscreve se você gosta de fazer roupas e acessórios em crochê. Já se inscreve aqui pra vocês receberem todas as notificações dos vídeos, dos próximos vídeos e não perderem nada. E também me sigam lá nas redes sociais, pra vocês acompanharem um pouquinho de tudo que acontece na vida de uma crocheter. Bom, gente, vamos lá então. Materiais, o que eu utilizei pra fazer esse poncho aqui? Eu utilizei esse fio, que é o Batique Maxi. Ele tem 195 metros. Pra quem não conhece o Batique Maxi, vai aqui um pouquinho da especificação dele. Ele é um novelo com 100 gramas, ele tem o tex de 512, é um fio 100% acrílico. Indicações de agulha de tricô de 5,5 a 7 milímetros, de crochê de 3,5 a 5. E a referência de cor, dessa cor que eu estou usando aqui, ela é a 9508. Ela tem uns tons, assim, mais escuros, beige, laranja, tem umas cores mais claras, passando aqui pra um salmão aqui dentro. Uma cor super bacana, que eu achei muito legal de trabalhar. Essa peça, eu utilizei 3 novelos e meio. E eu posso dizer que esse poncho, ele não... Assim, eu não gosto muito de usar o termo tamanho único. Porque eu gosto muito da coisa ali, cada um fazendo ali dentro da sua medida. Mas, esse tamanho que eu fiz aqui serve até um G, sabe? Então, ele ficou bem largo em mim, que eu gosto particularmente. Mas, assim, ele não ficou justinho, não ficou certinho, não ficou ali sob medida certinho. Então, posso dizer que ele é um tamanho único. Porém, eu sempre recomendo que vocês façam do jeito de vocês, jeito que agrade vocês. Aí, eu vou passar um pouquinho, assim, das informações de medidas. Eu já passei no início do vídeo, mas eu vou passar mais um pouquinho agora, pra dar aquela explicada de forma mais didática. Bom, esse aqui foi o que sobrou do quarto novelo. Então, se eu quisesse fazer aplicações de franja com ele, por exemplo, eu não fiz nessa peça. Mas, se eu quisesse, acredito que esse novelo aqui seria suficiente. Mas, a gente não consegue comprar 3 novelos e meio. Então, no total aqui, 4 novelos pra um tamanho único. E, vamos lá. A agulha que eu usei na peça toda foi a de tamanho aqui de 8 milímetros. Ok? E, pra fazer as costuras, eu utilizei a agulha 7. Mas, vocês podem utilizar também uma agulha de tapeceiro, por exemplo. Fica a seu critério aí, que vocês gostam mais de trabalhar. Fita métrica, tá ok? Então, as medidas aqui. As medidas, gente, eu tirei da seguinte forma. Eu medi... O que foi que eu medi aqui? Eu medi o tamanho do meu braço inteiro. Então, daqui do meu punho até o meu ombro são 54 centímetros. Ó. 54 centímetros. Então, eu fiz um cordão de correntinhas nesse tamanho aqui. O que me deu 61 correntinhas. Ou seja, eu finalizei em ímpar. Tá? 61 correntinhas, já contando as que eu subi pra fazer a base. Tá? E a altura dele, comprimento, ficou aqui com 78 centímetros. Então, ficou bem grande. Basicamente, o tamanho do meu busto. Então, pra você que quer fazer aí, de repente, você não quer tão grande. Fala, ai, pré, eu gostei, mas eu não quero fazer tão grande. Ou eu quero fazer pra minha filha. Faça isso. Meça o busto. E o busto, você vai trabalhar dois retângulos. Tá? Então, por exemplo, o meu busto é de 80. Trabalhei aqui 78, deu quase que a mesma coisa. Então, você pode trabalhar o busto em dois retângulos, né? Nessa circunferência, nesse tamanho aqui. E o tamanho do braço, do antebraço, aí você escolhe pra você ter uma referência de tamanho. Eu queria ele bem comprido. Eu usei essa referência do braço. Eu queria ele bem largo. Eu usei a referência do busto, da circunferência do busto. E ele ficou nesse resultado aí, que vocês viram no início do vídeo. Então, sem mais delongas, explicações dadas, dúvidas, deixem aqui nos comentários que eu vou responder vocês. Mas, não tem muito segredo. As medidas que eu utilizei foram a do meu braço, para a largura. E o meu busto, para a altura. Por quê? Porque essa peça vai envolver o nosso corpo. Então, a gente tem que levar em consideração também o espaço do braço. Então, foi esse tamanho de busto que eu levei aqui em consideração. Os pontos são bem simples. Eu vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês dos pontos. Eles são bem simples mesmo. Bem fácil de fazer. E dá um efeito aqui muito bacana. Ele, basicamente, é no ponto alto e no meio ponto alto. Ponto alto, meio ponto alto. E assim nós vamos indo. E o legal dessa peça é que é o seguinte. Vocês podem intercalar. Aqui eu fiz uma sequência. Não aqui, porque esse aqui foi o início. Eu troquei um pouquinho. De um lado pro outro, eu fiz uma troca. Mas, por exemplo, fazer cinco carreiras desse daqui de ponto alto. E cinco de meio ponto alto. Três de ponto alto. Três, quatro, cinco de meio ponto alto. Então, vocês podem usar, assim, esse padrão de pontos da forma que vocês quiserem. Se vocês quiserem fazer, por exemplo, uma carreira de ponto alto e outra de meio ponto alto, vocês também podem fazer. O bacana é que dá pra usar aí a criatividade. Eu vou tentar tirar um pouquinho da cor aqui. Pra ver se dá pra vocês acompanharem um pouco mais o efeito dele, ó. Então, o efeito dele ficou assim. Virar do outro lado. Que vocês acompanhem um pouquinho. Tá vendo? Ele fica meio que em relevo. Dá umas ondulações, assim. O efeito acaba sendo bem bacana e é super simples de fazer. Como eu falei, eu não vou impor aqui que vocês façam cinco carreiras desse, cinco desse, cinco do outro. Não, vocês façam aí da forma que vocês quiserem. Eu vou mostrar pra vocês como eu fiz essa primeira aqui. Mas, vocês podem intercalar do jeito que vocês gostarem mais. Esse aqui é o segundo lado que eu fiz. Então, eu comecei aqui fazendo carreira de ponto alto. Depois, trabalhei uma, duas, três, quatro. Ó, quatro de meio ponto alto. Depois, eu trabalhei uma, duas, três, quatro, cinco de ponto alto. Depois, eu trabalhei uma, duas, três, quatro, cinco de meio ponto alto. E fui intercalando assim. Eu fiz diferente só no início. Mas, depois, eu fui seguindo cinco carreiras de ponto alto e cinco carreiras de meio ponto alto. Porém, você aí pode fazer da forma que você achar melhor. Tá ok? Então, agora, vamos ao passo a passo aqui pra vocês acompanharem tudo certinho. Lembrando que são duas peças feitas. Vocês vão fazer um lado, depois vocês vão fazer um outro lado. Ok? Vocês não vão trabalhar uma peça única só. Porque nós vamos costurar, então, você vai precisar de dois retângulos. Ok? Então, vamos à aula. Bom, então, pra começar. Você vai fazer um cordão de correntinhas no tamanho da medida que você tirou aí. Lembrando que o meu cordão de correntinhas, ele seria aqui de 61, mas eu já tô com a peça pronta ali. Então, não vou fazer 61 correntinhas, equivalente a 54 centímetros. Mas, vocês aí vão trabalhar um cordão de correntinhas no tamanho que vocês querem. Aqui, eu vou fazer apenas uma amostra de pontos, que como eu expliquei no início do vídeo... Não tem aí muito segredo, porque é ponto alto e meio ponto alto, então, não tem nem necessidade de eu mostrar aqui, sim, em detalhes. Então, aqui, eu fiz um cordão de correntinhas terminado em ímpar. Então, aqui eu tenho 31 correntinhas. Lembrando que é só amostra de pontos. Eu costumo começar ponto baixo com duas correntinhas aqui de espaço. Então, se você faz aí com uma só, não tem problema, então, você faça a par, ok? Eu faço duas, contei aqui ímpar, porque eu costumo usar duas aqui de base da primeira, ok? Então, vamos lá. Vamos seguir essa carreira toda em ponto baixo. Uma coisa importante, gente, atenção sempre na tensão de pontos, quando vocês estiverem fazendo o cordão de correntinhas. E atenção na tensão de pontos, quando vocês estiverem tecendo. Eu sugiro que vocês não apertem demais os pontos. Porque, senão, a peça pode alargar e você vai achar que você fez aumento. Mas, na verdade, foi porque você acabou ali apertando no início aqui nas correntinhas, tá ok? Então, eu vou tecer essa carreira aqui em ponto baixo e volto pra mostrar a sequência. Bom, então, aqui já está feito a primeira carreira em ponto alto. Eu também termino em ponto alto. É, ponto baixo, desculpa. Ponto baixo. Então, aqui eu subo duas correntes, viro, vou trabalhar um ponto alto aqui no primeiro ponto baixo de base. Aí, eu vou contar um, dois, três. Um, dois, três. No terceiro, eu vou fazer três pontos altos. Porém, como eu falei, vocês podem inverter, fazer a ordem da forma que vocês acharem melhor. Se vocês quiserem fazer aqui meio ponto alto, vocês podem fazer tranquilamente. Um, dois, três. Três pontos altos. Novamente, um, dois, três. E três pontos altos. Então, assim, contando três espaços da base, no terceiro espaço, você faz três pontos altos ou três meio ponto alto. Conforme aí, a ordem que vocês quiserem. Eu sugiro fazer uma amostra desses pontos pra ver como que vocês gostam deles. É claro que, Pri, eu não posso usar qualquer outro ponto pra fazer esse ponto, pode. Tranquilamente. Se tiver múltiplos, vocês contem os múltiplos aí de vocês. E façam aí do jeito que vocês quiserem. Ok? Então, aqui eu estou fazendo dessa forma. E como eu falei, a sequência de carreiras, vocês escolhem. Vocês podem fazer cinco carreiras de ponto alto. E três carreiras de meio ponto alto. Ou o inverso. Podem fazer cinco de meio ponto alto e duas de ponto alto. Tanto faz. É claro que o ponto alto aqui, nesse caso, ajuda a peça a crescer mais rápido. Eu levei cerca de... Oito horas. Pra fazer os dois ponchos. Pra fazer as duas peças do poncho, né? Frente e costas, digamos assim. Então, ó. Um, dois, no terceiro aqui, eu faria outro bloquinho aqui. Só que eu não vou fazer. Eu vou finalizar com um ponto alto. Aqui foi onde eu subi a carreira. Eu também faço... O ponto alto aqui. Ó. Coloquei um ponto alto aqui. Eu sei que vai ficar um pouquinho complicado por conta da cor. Eu não esperava que fosse gravar nessa cor. Eu tô tentando clarear aqui um pouquinho pra vocês. Bom, então, vamos lá. Subo mais duas correntinhas. Viro ponto alto aqui. Eu vou trabalhar um ponto alto. Aí, eu tenho esses meus três pontos altos. No ponto alto do meio. Eu vou fazer três pontos altos. No mesmo ponto, três pontos altos aqui. Ficando desse jeito. Então, sempre vou trabalhar no ponto do meio aqui. Ó, ponto do meio, faço três pontos altos. Ponto do meio aqui, três pontos altos. Certo? Então, eu vou concluir essa carreira aqui. E volto. Quando chegar no final, você vai ver aqui que você fez um ponto alto. Você vai fazer o quê? Você vai fazer um ponto alto. E nas correntinhas que você subiu carreira, você faz outro ponto alto. Ficando assim. Então, eu subo mais duas aqui. E como eu falei, a sequência, quem vai escolher é você. Então, você pode fazer uma, duas, três, quatro de ponto alto. Três de meio ponto alto. Pode começar com meio ponto alto. Enfim. Então, vamos supor que aqui eu quero mudar a sequência e fazer o meio ponto alto. Então, eu vou fazer aqui uma laçada meio ponto alto. Vem aqui no ponto do meio, meu segundo ponto alto. E vou fazer três meios pontos altos. Ó. O que vai dar o efeito relevo é justamente o meio ponto alto. Porque se você trabalhar só o ponto alto, ele vai ficar reto, ele vai ficar simples. O que vai dar esse efeito ondulado é o meio ponto alto. São as carreiras de meio ponto alto. Por isso que eu falei. Faz uma amostra pra ver como você gosta. Se você gosta com cinco carreiras de cada, com quatro, intercalando dois pra três aí. Enfim. O jeito que você aí achar melhor. Então, aqui eu já tô terminando. O meio ponto alto é bem simples de fazer. Você dá uma laçada, puxa o fio e fecha tudo junto. Dá uma laçada, puxa o fio, fecha tudo junto. Dá uma laçada, puxa o fio e fecha tudo junto dessa forma. Só que aí a gente começa e termina a carreira com meio ponto alto. É muito gostoso de fazer, ó. Aqui é um ponto alto. Então, aqui eu vou fazer meio ponto alto. E na correntinha aqui... Também... Meio ponto alto. Então, aqui eu vou subir mais duas correntinhas. E vou seguir essa carreira fazendo meio ponto alto. Então, meio ponto alto sobre meio ponto alto. Aqui. Por que que ele dá um relevo? Olha o efeito que dá do avesso do meio ponto alto com o avesso do ponto alto. Tá vendo? Ele fica diferente. E é esse o efeito que dá na nossa peça. Então, no segundo meio ponto alto, você insere a sua agulha e faz mais três meios pontos altos. É difícil falar isso, gente. Tenta falar rápido. Não vou nem tentar, que é pra não passar vergonha. Ó, só seguir fazendo aqui no segundo meio ponto alto da carreira anterior, trabalhando meio ponto alto. Gente, a peça é só isso. A peça é somente esse ponto aqui. Como eu falei, pra fazer os dois retângulos, eu levei cerca de oito horas. Isso contado, tá? Não é eu acho, não. Eu fiz contando de olho no relógio ali, pra passar pra vocês. Eu comecei a fazer essa peça aqui cinco e meia da manhã. E terminei meio dia. Aí, a gente tem que parar pra gravar e mostrar as costuras. Então, leva um pouquinho assim, mais de tempo. Mas, se eu for colocar no total, dá umas oito horas mesmo. Então, é uma peça que ela acaba sendo rápida. E se você fizer menor ainda, porque eu fiz comprida. Se você fizer menor, ela tá até mais rápida ainda. Então, aqui, meio ponto alto. Aí, você vai ver uma correntinha aqui. Meio ponto alto. Aí, nas correntinhas que você subiu, você vai fazer aí meio ponto alto. Ok? Então, vamos supor, você fez aí as suas carreiras do jeito que você queria ter feito, na sequência que você queria. E aí, você chegou no tamanho que você precisava. Como eu falei, a minha tem 54 de largura por 77, 78, mais ou menos aí, de comprimento. Então, você chegou lá no final. O que que eu fiz? No meu final, eu subi duas, trabalhei uma carreira seguindo aqui, só que trabalhando em ponto alto. Então, eu fiz uma carreira toda em ponto alto. Pra fazer o acabamento aqui, o acabamento é bem simples, é feito todo em ponto baixo. Mas aqui é só pra mostrar pra vocês mesmo, só pra ilustrar essa questão dos pontos. Porque aqui é só repetição, então, não tem nem necessidade de eu gravar a peça toda. Que aí, só vou prolongar ainda mais o vídeo. Mas eu acho que deu pra pegar bonitinho. Vou concluir essa carreira aqui e volto. Então, aqui, aonde é um meio ponto alto, eu fiz um ponto alto, faço um ponto alto nas correntinhas. Vou subir dois, porque eu gosto de fazer assim. Como vocês perceberam, eu subo duas correntinhas pra tudo, né? Pra ponto baixo, meio ponto alto, ponto alto. Só pra ponto alto duplo alongado, que daí não dá. Então, agora, com a sequência, vamos fazer aqui ponto baixo. Então, eu vou finalizar fazendo aqui um ponto baixo. O acabamento que a gente faz, na verdade, mas pra esses pontos aqui, como eles ficam um pouco mais abertos quando a gente tá descendo. É que ele fica assim, grandão. A gente faz o acabamento em ponto baixo, porque daí a gente deixa a peça mais firme. Mas só por isso. E pra, na hora de costurar também, você pega essa parte pra costurar, fica melhor. Então, gente, aqui é isso. Como eu falei aqui, relação dos pontos fantasia. Vocês podem intercalar a sequência que vocês quiserem, a quantidade que vocês quiserem. Finaliza com uma carreira de ponto alto, fazendo esse motivo, e com uma de ponto baixo. E aí, ela vai ficando assim. Como vocês podem ver, então, o meio ponto alto, a parte de trás, o avesso do meio ponto alto, é o que dá o efeito ondulado nessa peça. Então, se você fizer cinco carreiras, vou mostrar aqui pra vocês, aqui eu já tenho pronta. Olha, se vocês fizerem aqui, por exemplo, essa daqui, eu comecei, eu já mostrei agora no início do vídeo, mas eu vou recapitular aqui com vocês. Eu fiz aqui a primeira carreira de ponto alto. Depois, eu fiz uma, duas, três, quatro de meio ponto alto. Depois, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco de ponto alto. Cinco sequência de meio ponto alto. Não teve uma ordem, mas depois eu acabei seguindo uma ordem. Então, ó, uma, duas, três, quatro, cinco de ponto alto. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco de ponto alto. Depois, segui uma, duas, três, quatro, cinco de meio ponto alto. Então, o efeito que ele dá é esse aqui. Deixa eu só levantar a câmera um pouquinho. Então, esse é o efeito que o ponto dá, tanto no avesso, quanto no direito, tanto no meio ponto alto, quanto no ponto alto. Ok? Então, agora eu vou continuar a minha peça aqui e já mostro pra vocês a costura. Aqui na... Bom, então, aqui eu estou voltando com as duas peças e agora nós vamos seguir a montagem. Eu não vou conseguir mostrar a peça inteira, mas funciona da seguinte forma. Então, você vai deixar uma peça na vertical e a outra você vai deixar na horizontal. Eu vou pegar aqui só a peça que o fio ainda está nela. Aqui, ó. Eu ainda deixei o fio aqui. Então, aqui nós vamos fazer a costura. A costura, vocês vão fazer da seguinte forma. Vocês vão unir uma ponta dessa com a outra. E vão arrumar até aqui em cima. Aqui na mesa, gente, por falta de espaço, eu não estou conseguindo fazer aquele jeito perfeitinho. Mas só pra vocês entenderem. Então, você vai colocar uma peça sua nesse sentido, a outra deitada. Então, uma em pé e outra deitada. Vamos fazer a costura. Aqui eu vou deixar vocês bem à vontade pra que vocês façam a costura da forma que vocês acharem melhor. Eu vou fazer essa costura aqui, eu vou fazer essa união dessa lateral toda em ponto baixo. Mas se você preferir, você pode fazer na agulha de tapeceiro, no ponto baixíssimo. Da forma que você quiser, você pode fazer essa costura aqui. Eu acho que isso é uma coisa muito particular de cada artesã. E quem sou eu aqui pra dizer que o jeito certo é esse? Eu acho que é o jeito que você acha que fica mais bonito. Então, vamos unir aqui uma ponta. Vamos unir até aqui. Ok? Sobrando ali um espaço. Que é onde vai ficar a nossa cabeça. Tudo bem? Eu vou fazer aqui a minha união. Eu vou usar uma agulha menor. Eu trabalhei a peça toda na agulha 8, mas pra fechar eu vou usar 7, porque eu acho que fica melhor os pontos. Então, aqui, pra quem quiser ver como eu faço, eu faço da seguinte forma. Eu procuro aqui o pontinho, que seria as correntinhas. Insiro a agulha. Eu não vou fazer toda a costura aqui pra vocês verem, que é só uma peça que tá grande. E eu trabalho melhor com ela no meu colo. Então, aqui, eu puxo. Faço aqui. Espero que esteja dando. Dá pra ver. Faço uma corrente. E aí, eu vou começar a juntar aqui desse jeito. Eu pego aqui, uno. E faço um ponto baixo. Mas, como eu falei, vocês aí fiquem à vontade pra fazer a união de vocês da forma que vocês acharem o olhar. Então, eu vou daqui agora até aqui em cima. Como eu falei no início do vídeo, por que que é importante essa parte aqui de baixo, essa nossa base, vocês calcularem o tamanho que vocês querem? Porque ela pode ser que ela fique muito grande ou muito pequena. No meu caso aqui, ela ficou certinha no pescoço. Então, isso depende muito do tamanho que vocês vão deixar. Mas, ela passa no pescoço tranquilamente. Então, ok. Aqui, eu já fiz a primeira costura. Como eu falei, a costura é uma coisa muito particular de cada crocheteira, de cada tricoteira. Que costura cada uma do seu gosto, do jeito que acha melhor. Então, aqui, eu vou só cortar esse fio. Pra depois eu fazer aqui o arremate dele. Então, aqui, ela já está... Deixa eu só arrumar a peça. Ela já está costurada. Eu vou posicioná-la novamente pra que vocês vejam qual que vai ser a ordem agora. Bom, com a sua peça ajeitada, o que você vai fazer agora é pegar essa outra ponta que você costurou. Você vai passar por cima dela. Fazendo assim. Eu vou tentar repetir o movimento aqui, pra que a câmera pegue todo o espaço. Então, a peça que estava assim, aberta, você vai deitar essa parte sobre essa. Deita. E mantém aqui. E aí, você vai ter essa outra aba aqui. Essa aba, você vai juntar com essa aqui. E fazer uma nova costura. Só que nós temos que observar o seguinte. A linha de costura aqui. Pra quê? Porque quando nós façamos essa costura, ela fique do avesso. E não do direito. Porém, com a agulha de tapeceira, a gente consegue fazer uma costura mais sutil. Sem se preocupar tanto com o avesso ou com o direito. Ok? Então, só vou desvirar a minha peça. Aqui, eu desvirei minha peça pra que ela fique do avesso. Então, novamente, pego essa parte aqui. Deitada, da peça deitada. Jogo por cima dessa daqui. E essa parte aqui em cima. Eu vou colocar aqui. E vou iniciar uma nova costura. E como vocês podem observar... Opa! Ele já forma ali. E como vocês podem observar, ele já forma aqui, ó. Você já consegue ver aqui o espaço do pescoço, da cabeça. E aí, nós vamos seguir fazendo da mesma forma. Vamos unir pontinho com pontinho aqui. Seguindo a costura até aqui. E você aí, faça do seu jeito. Vou fazer a minha aqui e retorno. Bom, então, aqui eu já fiz a costura. Vou só recortar aqui e tirar esse fio. E aqui está pronto praticamente. E, obviamente, se vocês quiserem colocar franja, fazer um acabamento aqui na parte do pescoço, vocês podem fazer. Fiquem à vontade. Aqui eu vou terminar os meus arremates. Como vocês sabem, eu sempre termino depois. Né? Então, aí... A peça... Ficou... Desse jeito aqui, ó. Assim. Então, ali já tem a base... Pro pescoço. E se você quiser fazer aplicação de franja, fazer algum tipo de acabamento aqui nas laterais. Ou fazer algum acabamento, de repente, aqui na... Na gola, ó como que ela ficou. Então, vocês podem deixar com o acabamento que vocês quiserem aí, da forma que vocês preferirem. Eu vou deixar assim, bem simples mesmo. Porque a franja, assim, eu não gosto muito de fazer. Bom, de quatro novelos, sobrou, posso dizer assim, que meio novelo do quarto. Então, daria até pra eu fazer algum tipo de acabamento aqui na gola, se eu quisesse. Por exemplo, subir. A gente pode também ali subir uma gola alta, né? Com ponto barra, um por um, dois por um, tanto faz. Fazer aplicações de franjas também, vocês podem fazer. Enfim, usei a criatividade de vocês, a ideia que já foi lançada. E agora é com vocês, tudo bem? Então, é isso, gente. Muito obrigada pra quem acompanhou até aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais dessa peça aqui. Que usem, que seja muito bom pra vocês. Tá ok? Até a próxima. Beijo, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus 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 Legendas por Querida Criança de Deus